E aí galera, aqui é o Leon da Central e hoje eu trago algumas notícias muito legais pra você que é fã de Overwatch, beleza? Bem, pra começar esse vídeo, eu já vou lançando a notícia que eu considero mais importante e mais legal, que é a que o Overwatch vai ficar de graça por alguns dias, pessoal. Olha só que legal, a Blizzard vai liberar o Overwatch pra ficar totalmente de graça entre os dias 22 e 25 de setembro. Em outras palavras, é final de semana que vem, não nesse agora, que vem, começando na sexta-feira, indo até segunda, você vai poder jogar Overwatch, seja no PC, no Playstation 4 ou no Xbox One totalmente de graça. Ah, e uma coisa muito legal é que além de poder aproveitar esse final de semana gratuito do Overwatch, todo o progresso que você fizer durante esse final de semana vai se manter caso você compre o Overwatch na mesma conta. Então, dá pra você ir agora lá, testar o Overwatch durante esse final de semana e se você realmente gostou, você pode comprar o jogo pra sua plataforma na conta que você testou e o seu progresso vai tá lá, você vai ter mantido o seu progresso e vai poder continuar a jogar Overwatch de onde parou. Fantástico, não é não? Então já chama aquele seu amigo que não tem Overwatch, mas que sempre quis testar, ou então aquele seu amigo que nunca ouviu falar no jogo e vai que ele vira fã, beleza? Já aproveita e mostra a central pra ele, fechou? Enfim, meu povo, continuando com mais notícias, como nós sabemos, em breve teremos a BlizzCon 2017. E com a BlizzCon chegando, é claro que a gente pode esperar grandes novidades pra diversos jogos da Blizzard, seja o Overwatch, seja o World of Warcraft ou qualquer outro game que você goste da companhia. Enfim, pra comemorar a BlizzCon 2017, a Blizzard fez um pré-show, onde algumas pessoas da Blizzard falaram sobre o que eles poderiam esperar nesse show. O mais interessante de toda essa conversa é que eles citaram que teremos novamente itens exclusivos na BlizzCon 2017. Pra você que não tá ciente, em 2016 tivemos uma BlizzCon e nela tivemos um item exclusivo para aqueles que participaram da convenção lá nos Estados Unidos, que foi a skin Bastion BlizzCon 2016. Ela é uma skin muito bonita, é totalmente diferente das outras skins do Overwatch, e não é só porque ela é de um evento, mas por causa do design dela em si. Ela é muito legal e o mais importante, ela é exclusiva. Então, pra conseguir você tinha que de fato ter um ticket e ter ido lá na convenção da BlizzCon. Mas olha só que legal, além deles confirmarem que teremos itens exclusivos na BlizzCon 2017, ainda teremos a oportunidade de adquirirmos estes itens sem sequer ter que de fato ir lá pra BlizzCon nos Estados Unidos. Olha só que legal, pessoal. Este ano poderemos comprar os tickets digitais da BlizzCon e assistir todo o evento aqui de casa no PC e ainda assim ter acesso a estes itens exclusivos. Então olha só, a gente ainda não sabe quais itens que iremos ganhar. O único que eles confirmaram foi uma tropa, foi um método de transporte do World of Warcraft, que são aqueles balões. São muito legais, mas como eu não jogo o World of Warcraft há muito tempo, eu fiquei de focar no Overwatch. E pro Overwatch eles ainda não confirmaram nada, mas como a gente já viu com o Bastion em 2016, a gente pode estar esperando uma skin épica. Então provavelmente não vai ser uma montaria, que nem a gente viu no World of Warcraft. A gente vai provavelmente ter uma skin, ou no mínimo um spray que é um gif, não sei, talvez um emote único da BlizzCon pra alguns personagens. Enfim, a gente ainda tá pra descobrir o que de fato a gente vai ganhar de especial pro Overwatch, mas já fica de olho que de fato vai dar pra adquirir algum item exclusivo da BlizzCon deste ano, meramente comprando o ticket digital pra poder estar assistindo a conferência, beleza? Então além de conferir as novidades da Blizzard, você ainda vai poder ganhar itens exclusivos. A gente não sabe o que a gente vai ganhar, mas com certeza serão exclusivos. Então se você tem interesse, já dá uma buscada aí na internet e veja se você vai querer de fato comprar este ticket digital da BlizzCon, beleza? Porque eu acho que não vão ser muitos vocês que de fato vão poder ir pra BlizzCon 2017 lá nos Estados Unidos, né? Então fica aí a oportunidade da gente ganhar estes itens aqui no Brasil por meio desse ticket digital, beleza pessoal? A gente pode estar esperando aí, eu chuto, né? Uma skin pra sombra, falando real. Tô chutando uma skin pra sombra, eu acho que essa sombra vai ganhar uma skin exclusiva da BlizzCon ou talvez o Doomfist também. É isso que eu chuto que eles vão ganhar. Agora, se a Diva ganhasse uma skin exclusiva da BlizzCon, eu tenho certeza que ficaria incrível. Então comenta aí, deixa a sua opinião. Quem você acha que vai ganhar uma skin lendária na BlizzCon 2017? Se você não acha que vai ser uma skin, então vai ser um item, um spray? Deixa a sua opinião que eu quero saber o que vocês estão achando das novidades da BlizzCon, beleza? Enfim, meu povo, essas foram as novidades do Overwatch de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra apoiar a Central. E pra mais notícias do mundo dos games, é só acompanhar o Central Point, que é o nosso Jornal Gamer Diário, beleza? Galera, estamos em diversas redes sociais, é só checar os links que estão na descrição deste vídeo. E é claro, clica no sininho de notificações pra não perder nenhum upload do canal, fechou? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri